Inspirado, chat. Ele tava inspirado. Ele tava inspirado pra porra. Olha o filho dessa porra aí que vocês estão perguntando. Se a minha mãe tá solteira aí, hein, maluco? Será que a gente vai ter que entrar num confronto? O que eu fico doido, ó? Derrubei a cadeira. O que você tá querendo? Não, o que você tá querendo, então? Vamos ver, então. Pera aí. O que você tá querendo? Tá querendo, então? Tá querendo, filho da puta. Pingaiada. Ah, é? Pera aí, então. Toma aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pro senhor. Otário. Filho do mar. Ó. E pra você aprender, irmão. Da próxima vez, o negócio vai ficar mais feio. Ele vai ficar mais profundo. Imagina, viu? E pra você aprender. Tá bom? Só pra você aprender. Nossa, velho. Acho que eu sou muito doente, velho. Qual foi dessa... Onde é isso? Que porra! Que porra! Que porra! Onde que eu sou muito doente? Afelizmente, obrigada. Eu sou obrigada a concordar. Que porra! Não, cara. Como que pode as coisas dessas, mano? Como que pode? É, o QR... É, tipo, pra ver que tá morto. Pra ir um outro oficial salvar. Mas é até bom isso aí. É, ele é, masp. Esse, né? Ele se supera, viu? Acho que eu não conheço ninguém com metade dos probleminhas do Paulo, não. 3x1, ô, Paulo. 3 polícia e o nosso. Paulo. É mesmo? Temos um sonho. 3x1. Puxa, eu. Aí, ó. Peraí, peraí. Achei um polícia que... Esqueçado. Tá vendo aí, Uscana? Eu vi um cara na montanha também, viu? Não sei se é polícia. O chat acha que tem só quem tá vivo, então. Deixa eu ver, velho. Tem montanha? Tem um cara na montanha por aí. Tem montanha também? Tem moto andando em volta, o chat? Vocês tão viajando, o chat? Que tem 3, fi? Ah, cara. Eu quase acreditei, velho. Eu também, velho. Aqui, ó. 3, 4. Quanto mais tu conta...